Olá, a hora da boia desta quarta-feira, 12 de maio, está no ar. Tem nova edição circulando nas fábricas de Osasco e região desde ontem. A distribuição, como desde o início da pandemia, está sendo feita seguindo o protocolo sanitário contra a Covid-19. Nas fábricas, os diretores também aproveitam para tirar dúvidas dos trabalhadores e orientar sobre os seus direitos. Uma das dúvidas mais frequentes tem sido sobre o FGTS. Você tem dúvidas sobre este assunto? Entre em contato com o sindicato e receba informações confiáveis. Vai ter transporte gratuito em São Paulo para pessoas acima de 60 anos sim. Isso porque a CNTM, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, conseguiram na Justiça o retorno da gratuidade do transporte público em todo o estado de São Paulo para pessoas a partir de 60 anos. A decisão foi publicada ontem no Diário de Justiça Eletrônico. O fim da gratuidade no transporte coletivo a idosos entre 60 e 64 anos foi uma ação conjunta entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado em janeiro deste ano. A partir disso, as entidades ajuizaram uma ação pública contra o decreto. Que ótimo que ela foi vitoriosa! E na CPI da Covid-19, nem Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa e amigo pessoal de Bolsonaro, conseguiu falar de forma positiva sobre as condutas do presidente frente à pandemia. Ontem, em depoimento, Barra Torres disse que a cloroquina não funciona contra a Covid-19 e confirmou que o Palácio do Planalto cediu uma reunião para tentar adequar a bula do remédio à doença. Vale ressaltar que, de acordo com estudos científicos, a cloroquina não tem eficácia para tratar a Covid-19. Mas, mesmo assim, Bolsonaro defende o uso do remédio. Hoje, a diretora do Sindicato Creuza de Oliveira passa por aqui para deixar um recado para você. Vamos ver? Nós mulheres podemos tudo, mas é importante que nós se fortaleçamos, mobilizamos, fora e dentro das fábricas. Para lutar pelos nossos direitos, pela ampliação dos nossos espaços, como eu já disse, nós podemos tudo. Nessa semana, a gente lembra do dia da abolição da escravatura. O que precisamos é quebrar as gemas, o preconceito da desigualdade e lutarmos pelo mundo melhor. Conto com vocês. É isso aí, Creuza. O Aradabóia termina por aqui, desejando muita força para os familiares, amigos e colegas de trabalho do companheiro Soniel, que trabalhava na Lau Indústria. Aos 46 anos, o companheiro morreu no domingo, dia 9. Ele é mais uma vítima da Covid-19. Que essa pandemia seja logo controlada. Que a vacina chegue logo para todos. Uma boa tarde para você e fique bem.